Vem de longe, de tão longe, esta solidão de monge, nenhuma memória alcança. Não me lembro de ninguém, diz-me, diz-me, minha mãe, se algum dia fui criança. Não me lembro de ninguém, diz-me, diz-me, minha mãe, se algum dia fui criança. De onde vêm e onde vão caminhos de duro chão que só os meus pés conhecem. Decretos de sofrimento proibindo ao pensamento os sonhos que me apetecem. Decretos de sofrimento proibindo ao pensamento os sonhos que me apetecem. Se me deram por brinquedo caminhos de sombra e medo, não terei sido criança. Vem de longe, de tão longe, esta solidão de monge, nenhuma memória alcança. Vem de longe, de tão longe, esta solidão de monge, nenhuma memória alcança.